Primeiro a cadeirinha, depois o freio com dois mosquetões que é para garantir a segurança. Por último, a sapatilha. Isso sem esquecer que nas costas o Magnésio acompanha. A gente usa cadeirinha de segurança, a gente usa uma corda específica, temos as costuras, temos os freios, temos o grigri, temos várias opções. Quando você inicia, você utiliza uma sapatilha mais básica, que ela não agride seu pé, ela é mais confortável, mais para te dar aderência no tipo de agarra, no tipo de rocha. E conforme você vai evoluindo, você vai trocando, você sente a necessidade de trocar a sapatilha, para que ela te dê um pouco mais de técnica na onde você está escalando. Tudo isso é necessário para praticar a escalada. O esporte que começou na natureza ganhou versões em ambientes fechados e agora estará nas Olimpíadas pela primeira vez. Os competidores terão que enfrentar três modalidades. Uma delas é o boulder, que só é finalizada quando os competidores juntam as duas mãos no alto. É quando o escalador leva a corda lá para cima. Ele sobe a parede utilizando só as agarras, usando a própria força dele mesmo. Sem equipamento, sem ajuda, sem nada. A outra modalidade é o boulder. O boulder não precisa de cadeirinha, não precisa de corda. É a sapatilha e o magnésio. E é uma escalada um pouco mais forte, mais atlética. A escalada speed é velocidade. É quem sobe a parede mais rápido. Rafael está no esporte há sete anos e hoje vive da paixão pela escalada. Já Bruna, depois de conhecer a adrenalina, se tornou praticante assídua. Provei, gostei. Depois disso, ele, né, primeiramente conheci na escalada em rocha. Depois disso eu conheci um grupo de escalada indoor. Comecei a treinar duas vezes na semana. Quando eu vi o grupo, já tinha me convidado para ser monitora, porque não tinha nenhuma representante mulher no grupo. Os desafios do esporte encantam. Pode ser uma parede reta ou a chamada parede negativa. E se engana quem acha que é simples. As subidas exigem muita técnica e planejamento. A gente tem que saber como chega no local. A gente tem que saber qual é a rocha que a gente vai escalar. Porque cada rocha tem a sua técnica. E todo lugar tem um livro que chama Croqui. Então a gente pega esse livro, a gente estuda a via que a gente quer. A gente vê quantas proteções, qual a altura. E depois que a gente estudou tudo, que a gente planejou tudo, a gente vai divertir. Eu encaro como um desafio, eu olho, eu vou encarar aquilo. E a hora que eu chego no fim, eu olho para baixo e falo, meu Deus, consegui. É isso. E fora que o visual que a escalada proporciona, a vibração dos amigos, eu acho que é isso. Na escalada, o trabalho em equipe é fundamental. Quando o atleta está escalando, é necessário ter alguém embaixo fazendo a segurança para garantir que nenhum problema aconteça. Até porque qualquer erro pode ser fatal. É muita confiança com o parceiro. Tem que ter a conversa. A escalada não é um esporte que você faz sozinho. Independente se você for escalar um boulder, tem que ter alguém com você atrás, fazendo a sua segurança de corpo. Se você vai escalar um top rope, tem a sua segurança no freio, fazendo a sua segurança. Então, assim, tem que ter muito conversa e muito companheirismo. Quem pratica percebe a quantidade de benefícios que o esporte traz para o corpo e para a mente. Muita mobilidade corporal, muita confiança, a adrenalina é muito boa. A gente começa a criar uma consciência ambiental, porque a gente está ali na natureza, né? E a gente quer cuidar daquilo. Então, a gente está sempre em evolução na escalada. Tudo isso vai ser colocado em prática pelos atletas que vão disputar a modalidade em Tóquio. Dessa vez, os brasileiros ficaram de fora. Mas fazer parte das Olimpíadas pode trazer mais pessoas para o esporte. A visibilidade do esporte vai ser muito maior. Muito maior. Aqui no Brasil já tem melhorado. O pessoal já está aderindo mais. Porque a escalada ainda é muito mistificada. Ai, é muito perigoso. Ai, vocês só veem montanhas, vocês ficam 100, 200 metros pendurados. E com a informação chegando, o pessoal correndo atrás, eles começam a perceber que é um esporte muito gratificante e muito seguro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti